Assim, eu recomendo o Inbound Marketing para qualquer tipo de venda, porque não é para trazer lead, é para nutrir os doze tantes de venda. Venda é conteúdo. Não, e follow-up como conteúdo é completamente diferente do freio, vamos falar, vamos falar, vamos falar. É isso aí. Edson, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Prazer exato. Eu acho que eu não tenho nenhuma pessoa que eu aprendi mais sobre venda do que você, tirando os livros, mas, cara, desde a primeira vez que eu bati na tua porta com o Pires na mão, de lá pra cá você foi um mentor fantástico, me ensinou pra caramba. Mas não investi, né? Pois é, mas acho que você fez algo maior, cara, sem dúvida nenhuma, o que a Growth Machine está fazendo hoje, acho que seria melhor do que qualquer cheque. E, tipo assim, um ponto antes da gente começar a falar, o Igor Nath, talvez você nem lembre disso, mas talvez você me provocou da seguinte maneira. Tiago, eu tô vendo que você é um pequeno pedaço querendo crescer, querendo fazer acontecer de algo maior, cara. Que não quer, que não é por aí. E esse, cara, esse foi o momento que a fucha caiu e eu comecei a cogitar, porque até então eu era tão apaixonado por conseguir fazer aquilo dar certo, que eu não consegui olhar de fora da maneira como você provocou, você lembra disso? Loco, né? Lembra? Obrigado. Fala muito carvalho, lembro muito bem dessa reunião, foi o dia que eu te entreguei aquele livro de Professional Services, lembra? Sim, inclusive eu tô te devendo aí. É verdade. Devolve aí, Tiago. Cara, mas se apresenta pra galera que acompanhou o Fumichinho, não sei que a gente já fez um live, mas você é mais famoso do que eu, sem dúvida nenhuma. Imagina, que nada. Mas fala um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre a Estela. Vamos lá, galera. Bom, eu sou o Edson Rigonati, sócio da Estela Investimentos. A Estela é um fundo de Venture Capital que investe em empresas nos estágios iniciais, tipicamente seed and growth. E parte do nosso modelo mental é como que a gente ajuda os empreendedores a achar o seu principal canal de distribuição. Então, pra gente, tudo se resume a duas grandes variáveis, produto e vendas, canal de distribuição. Então, falar de growth pra gente é parte do dia a dia. Muito bom, cara. E assim, uma coisa que eu acho muito legal, né, na Estela, pelo menos eu senti bastante contato com isso, é a maneira como você estruturou esse framework, né? Cara, conta um pouquinho sobre o quanto você usa o Wixcating, né? E como é que você olha pra esses diferentes estágios pra tentar encaixar dentro do teu portfólio. E eu acho que o maior valor que você entrega, não só a grana, é ajudar o empreendedor a achar o caminho pro próximo degrau. Claro, é isso aí. Cara, eu acho que tudo começou com o Eric Santos. Sério? Na época que ele tava começando uma empresa que chamava System Marketing. Eu lembro. Que aí ia virar o RD, né? Ele também já tinha essa coisa de buscar referências lá fora e a gente descobriu o David Schock mais ou menos ali na mesma época. Ele, por causa da veia de inbound e eu com a veia de VC. E acho que juntos a gente olhou e falou assim, cara, esse negócio aqui de máquina é o bicho, né? Assim, é o framework mental que a gente dava pra acreditar que era possível. A partir dali, eu acho que ele começou a construir a máquina dele, a gente foi aprendendo. A gente fez, acho que, várias coisas com esse modelo mental de máquina de vendas e foi dando certo, né? Então, naquela época a gente tava no Portal Educação, que era um player de B2C, Ciatek, que era um player de B2B, Large Accounts. E tudo aquilo que a gente fazia, a gente usava o modelo e a gente falava assim, nossa, cara, muda. Como encaixa. Como encaixa. Impressionante. E aí a gente começou, o primeiro passo foi levar as máquinas pras outras áreas das empresas, né? Então, máquina de vendas, produto, costumar sucesso, talento e governança. Aí a gente foi aprofundando na máquina, foi aprendendo o que era a máquina de vendas de consumo, o que era a máquina de vendas de SME, o que era a máquina de vendas de Enterprise. Com a Omer, a gente aprendeu o que é essa coisa de máquina de vendas de canal. Então, assim, a gente foi meio que aprendendo diferentes portfólios. E aí, assim, dez anos depois, o que a gente vê é que existe, assim, um grande arquétipo. E o Blitzkeling, ele veio para coroar esse arquétipo, né? Para dar para a gente uma visão de, bom, como é que você sai aqui do começo, da fecundação até o império. E essa coisa de você sair da família para a tribo, para a vila, para a cidade, para a nação, encaixa direitinho com aquilo que a gente vive no dia a dia. E, principalmente, com a narrativa de crescimento. Porque, assim, acho que o que a gente aprendeu nesses últimos anos é que, para a gente sair do um milhão de dólares para cem milhões de dólares em cinco anos, que é o Blitzkeling clássico, né? O famoso triple, triple, double, double, double. A gente viu que essas fases, elas se encaixam muito bem com o modelo mental de Blitzkeling, que é produto, vendas, costumas, sucesso com cinco pessoas, aí depois cinquenta, cento e cinquenta, quinhentas e mil pessoas. E traz a luz para essa quase que obrigatoriedade de você montar uma célula-tronco que seja matadora. Então, assim, é patente para a gente hoje que o crescimento acelerado, ele só acontece quando você tem uma célula-tronco perfeita. O que é uma célula-tronco perfeita? É, você tem um produto, um produto, que te leva a uma persona, que te leva a uma fonte de lead, que te leva a um canal de venda. Caralho, animal. É, é parede para o parede para o parede para o parede. Não, e é impressionante, assim, que muita gente chega para a Petrobras e fala assim, Tiago, como é que você conseguiu, cara? A gente já está com nove pessoas no time, mais de cinquenta projetos, treinamos mais de setecentos e oitenta pessoas. Então, assim, cara, tem nove meses isso. Como é que você conseguiu fazer isso? Você lembra que lá atrás a gente falou, cara, estou pensando em fazer um bootcamp e tal? E tu falou, porra, legal. Cara, a gente focou em um cara. Eu acho que agora é muito latente. Todo mundo pisa muito na bola nesses pontos que você falou. Fetal. Mas, assim, a gente bota muito em prática tudo isso que você falou. E é impressionante na minha velocidade. Tipo, aqui eu não estou tendo problema, mas no Rio eu não consigo ficar nas áreas comuns do WeWork. Porque toda hora vem alguém falar comigo, Tiago, eu te acompanho. E eu tentando responder um e-mail, mandar uma proposta. E você tem que falar, senão o cara vai achar que você é arrogante. Então, assim, por conta disso. E outra coisa que a gente estava falando antes de começar é como o empreendedor tem essa dificuldade, de se desprender e olhar para um foco. Mas é porque é muito difícil, Tiagão. Assim, a nossa mente não está preparada para isso. Porque a reação humana é eu sempre irrediar. Se eu tenho chance de morrer, para que eu vou fazer só uma coisa? Se eu posso fazer um pouquinho disso e um pouquinho daquilo que diminui a chance de eu morrer. Diminui o meu risco. Diminui o meu risco. Mas, assim, reduz drasticamente a chance de morrer, mas aumenta drasticamente a chance de eu ser medíocre. Porque quando eu faço mais de uma coisa, eu nunca fico ninja de nada. Eu sou sempre um pouquinho de cada coisa. E aí, assim, eu nunca vou ser do caralho. Então, assim, para a gente que está nessa coisa de criar grandes coisas de uma maneira rápida, o foco é imprescindível. Para quem não tem essa pressa, para quem fala, cara, se demorar 20 anos, tanto faz, tanto fez. Mas se eu quero acelerar, e no mundo o problema é que cada vez as coisas são mais rápidas. As inclusões são cada vez mais curtas. O dinheiro vem com a velocidade. Os talentos só querem as empresas que crescem mais. Então, assim, tem uma demanda, um imperativo do crescimento que vai além do desejo do empreendedor. E aí, assim, o exemplo que a gente usa é a Segunda Guerra Mundial, é a coragem de escolher a Normandia. Podia ser pelo Bósforo, podia ser pela Itália, pela Espanha, por centenas de praias na França, mas, assim, escolhi uma. Então, a jornada do crescimento começa com a Normandia. Eu escolhi a Normandia, talvez eu não conquiste a Europa, mas, cara, a minha chance aumenta drasticamente. E como é que você ajuda o empreendedor a achar a Normandia? E como é que você sabe que você achou a sua Normandia? Primeiro, a gente tem que ajudar o cara a acreditar que ele tem que escolher a Normandia. Que é o que você falou. Esse é dificílimo. Momento de vida, momento de empresa. Às vezes o cara está acabando o dinheiro. Às vezes os sócios não querem. Você tem que convencer todo mundo. Então, assim, é uma... Não, e é uma... Ele é contra-intuitivo, né? Porque, na lógica, quanto mais perfil de cliente eu tiver, quanto maior como é o mercado potencial, maior eu serei. Só que é totalmente o oposto. E é totalmente contra-intuitivo. E aí o que a gente tenta fazer é levar o cara para ver casos concretos, ver como é que foi o começo da RD, ver como é que foi o começo da OMI. Ambos, para mim, são exemplos patentes de coragem no limite, beirando a responsabilidade do foco. Que, assim, o cara podia morrer, mas ele focou. Eu vou morrer, mas eu vou morrer aqui nesse pedaço. Então, assim, acho que a primeira coisa é fé. De acreditar que eu tenho que focar. Da onde vem, cara, eu não sei de onde veio o Eric. Acho que do Eric veio desse preciosismo dele de playbook. E o playbook diz que é isso. Então, ele falou assim, cara, se o playbook diz que é isso, eu vou. Vou confiar. Vou confiar. O Lombardo, eu acho que foi um pouquinho de ciência de discovery. Porque ele começou aí perguntando para os clientes de onde vinha a OMI. Aí descobriu que chegou no computador, vai no computador. Então, essa coisa do... Ele gastou energia tentando validar. Discovery. Procurando. Cavando. Você vai cavando, vai cavando. Eu gosto muito daquele termo que o Google usa, que ele chama de Z-Moth. Z-Moth, né? Que é o Zero Moment of Truth. Então, assim, quando o empreendedor vai cavando até achar o momento zero, a chance dele acreditar e ver o foco é muito grande. Aí, a próxima pergunta que você faz e todo mundo faz é, bom, beleza. Tenho fé. Preciso achar o meu Z-Moth, a minha normandia. Como é que eu faço? A melhor metodologia que a gente viu até hoje funcionar na prática é a metodologia do Crossing the Chasm. O Geoffrey Moore tem um capítulo, acho que 7, se eu não me engano, do Crossing the Chasm, que ele fala justamente dessa... Essa ponte entre os early adopters e o mainstream. É. E que é, basicamente, eu listar todas as hipóteses que eu tenho de persona e classificá-las. Então, assim, é um exercício qualitativo. De qual que é a dor. Qual de todas essas pessoas tem mais dor? A gente chama hoje isso de burning hair. Porque quando o cabelo está pegando fogo, qualquer produto funciona. Tapa funciona. Dois, o quão pronto o meu produto está? É sair para vender ou eu tenho que... 22 ciclos de scrum para poder apresentar alguma coisa? Sei vender para esse público? Eu sou um cara de B2B e preciso aprender a fazer B2C? Ou eu sou B2C e preciso aprender a ser B2B? Tem gente no mercado, aliados, que me ajudam, que me empurram? Que vão junto comigo? Ou eu estou remando contra todo mundo? Eu vou ter que criar o mercado. Eu vou ter que criar o mercado. Então, assim, é uma metodologia muito legal, qualitativa para você pegar todas as ideias que você tem hoje, jogar numa planilhona, pegar teu time inteiro e sair com um score. É garantido? Não, não é garantido. Mas a gente vai ter que testar. Exatamente. E aí entra a terceira fase que é testar, descobrir, ter paciência, ter resiliência, porque no meio do caminho, às vezes, você não tem noção se vai dar certo ou não vai, se você vai achar alguma mina de verdade, se vai sair óleo daquele negócio. E quando você fala, cara, parou, não deu, vamos tentar a próxima. Assim, as coisas que a gente viveu, por incrível que pareça, a resiliência sempre venceu o foco. Então, assim, às vezes parecia que estava tarde demais e o cara continuou cavando e achou. E o, como é que é o nome do CEO da Amazon, o Jeff Benson, ele fala que é pular do alto do precipício com as peças do avião e conseguir montar antes de chegar no salão. E é legal que a gente tem muitos dados hoje, o Peter Thiel no Zero to One, ele fala muito disso. O Brian Balfour, cara, tem estudado muito essa coisa e eles conseguem identificar que mesmo nas grandes empresas, no Google, no Facebook, Slack, Dropbox, 80% dos leads vêm de uma fonte. Ainda? Ainda, na escala. Então, assim, é patente que aquelas coisas que são mega escaláveis, elas têm uma grande fonte de lead. Você pode ter diversas sub-variáveis, né? Então, Slack é conteúdo, cara, você tem co-branding, que eles são muito bons, tem várias coisas que eles vão fazer no meio do caminho. Mas, assim, é uma grande disciplina que vai se quebrando em várias outras. E aí, a partir dessa grande célula-tronco, fica muito fácil de você enxergar o crescimento. Porque você adiciona um produto, você adiciona uma fonte de lead, você adiciona um outro canal. Então, assim, o começo é mega importante ter essa célula-tronco focada. E se ela der certo, a chance de você chegar no Blitzkilling é muito grande. Então, assim, o trabalho da RD é sensacional, né? A RD educou o mercado e, assim, eu acho que parte do resultado que eu estou tendo é graças a essas ferramentas que criaram realmente uma legião de pessoas que vê que é possível, mas que tem uma dificuldade muito grande de percorrer esse caminho. E 99% das empresas que me procuram, me procuram porque não estão conseguindo gerar a quantidade de oportunidade suficiente. É a coisa que você falou da dor maior, né? Sim. Eles têm problemas em todas as etapas do funil, mas normalmente eles acreditam que o problema dos caras é a demanda. E a gente viu uma primeira fase de inbound ao ponto de saturada. A gente vê e-book de tudo e ninguém mais vai aguentar baixar e-book. Depois, a gente tem alguns exemplos como a própria OME, fazendo muito bem a estrutura de canais. E agora, o que você acha que está me dizendo? O outbound, sem dúvida nenhuma, ganhou uma excelente relevância, mas a gente sabe que a caixa de entrada está cada vez mais concorrida. A taxa de aberturas de e-mails desce consideravelmente, e a eficiência da prospecção de acordo do meio está cada vez menor. Na tua visão aí das tuas teses, dos projetos que vocês têm investido, o que você tem visto de evolução de canal de aquisição? E se tem um canal, melhora a ser perseguido? Não tem um canal, todos. A gente já viu todos funcionando em escala. Depende muito do modelo de negócio, se é B2C, B2B, se é marketplace. Depende muito do ticket médio, depende muito do tipo de ciclo de venda. Então, assim, a gente não consegue enxergar uma grande temática. A gente parte sempre de três troncos-chaves. Então, a gente sempre fala que o lead, ou ele vem de fonte paga, que é o que a gente menos gosta como investidor, porque ela não é proprietária, ou ela vem de alguma fonte proprietária, então é minha, é inbound, é referral, ou ela é merecida. Então, as pessoas falam de mim, que é referral, que é o social. Então, assim, do ponto de vista de, se a gente fosse botar filo, é uma grande classificação, eu acho que essas são as três e muito mais cabeças de chave. Para a gente, como investidor, quanto menos pago, melhor. Quanto mais proprietário, quanto mais merecido, mais barato é, mais eficiente é, e mais eu tenho controle. Principalmente na que é proprietária, porque aí eu exerço a causa e efeito. Então, determinada quantidade de recursos produz um determinado resultado de vendas. Refer ou social, quando é natural e não é social, pago como o Facebook, ele é um pouquinho mais difícil de você controlar, mas ele também é possível. É, o problema só do social é que os algoritmos, eles evoluem, né? Então, uma plataforma... Não, o próprio LinkedIn, assim, eu tinha um tráfego absurdamente alto dele e já caiu mais de 50%. A gente sabe que ele vai virar essa chave, ele vai virar um Facebook em algum momento. Sim. Acho que nunca será igual o Facebook, porque a gente ainda vai ter a prospecção, mas o alcance orgânico, a fase de ouro já foi. O que a gente tem visto, são macros e especializações nesse tema. Então, por exemplo, dois caras que eu admiro muito e que a gente faz muitos investimentos juntos, que é o Daniel Jovinski e o Fernando Ortemblá. fundaram o WebMotors, aí fizeram o Carros, aí o Minha Vida, e eles sempre foram muito bons nessa coisa de consumo, né? E se você pega os últimos 10 anos, eles tiveram que se reinventar 3 vezes, porque começou com portais, a principal fonte do WebMotors há 10 anos atrás eram os portais e a Rul. Aí depois os caras tiveram que aprender o que era o Google e aí depois tiveram que aprender o que era o Facebook. Mas a temática era a mesma, o ferramental era o mesmo, mudou o canal, mas a máquina não mudou. Então, assim, quando você é bom de uma máquina, você não fica ao destino da mudança do mercado, das modas, de qual a mídia funciona mais. Você faz do teu jeito e vai procurando fontes novas. Talvez o melhor material que eu já tenha visto disso, a OpenView tem um e-book, né? 201, né? Isso. 201 canais de inscrição. Canais de inscrição. Então, cara, vale... A metodologia é muito boa. Muito boa. Vale achar uma. Vou deixar o link aqui embaixo para a galera baixar. Boa. Eu tenho certeza que qualquer empreendedor, se fizer aquela pesquisa, vai achar a fonte de oportunidades, a fonte de matéria-prima que mais vai ser relevante para ele, né? O inbound é animal, o outbound é animal, mas, assim, cada um na sua peculiaridade e quando eu sou muito bom. Animal, animal. E o que você considera, Edson, que foram, assim, os maiores aprendizados que você teve ao longo desses últimos 10 anos do que diz respeito à máquina de vendas acompanhando N empresas diferentes, cara? Cara, eu acho que o maior aprendizado está, né? Acho que nessas três coisas, né? De convencer, achar o foco e aí ter paciência, resiliência científica de você descobrir se aquilo vai dar certo ou não vai. Dentro dessas três coisas, o que eu acho que a gente aprendeu muito também foi quando que você percebe que você chegou lá, né? Você só percebe quando você chegou lá quando você, um, descobre a produtividade do ser humano. Então, assim, o primeiro desafio, sim, é achar uma fonte perente de matéria-prima. Mas, enquanto isso, eu tenho que achar qual que é a expectativa de produtividade do ser humano depois que eu achar a matéria-prima. Para isso, é justificável, às vezes, eu usar a mídia paga. Enquanto eu estou lá cavando, para a gesta, é mais rápido, né? A mídia paga me permite testar quanto que o meu vendedor faz. E aí, que vendedor para mim, Tiago, é o cara que está operando o UX de conversão no site, é o cara que está vendendo o telefone, é o cara que está fazendo a reunião de venda lá na ponta ou é o cara que está gerindo e treinando o canal. Todos os formatos de canais de venda têm um ser humano por trás, mais ou menos escalável. E todos têm produtividade. Então, assim... E você vê essa evolução ao ponto de casos como a RD que a produtividade do vendedor mais do que dobra. Quando o empreendedor consegue achar a produtividade do vendedor, a máquina acontece. Ele já pode dimensionar a estrutura para o faturamento que ele quiser. é isso aí. Aí a engenharia é reversa. Seu caso, achar a produtividade do vendedor com uma fonte perene de lead, caro. Então, você está dizendo o seguinte, desafio número um, validar o seu canal. Achar a normativa. Desafio número um, achar o foco de produto, persona, lead... O encaixe, perfeito. É isso aí. Beleza. Achei, agora vou ter um desafio de entender a minha capacidade produtiva. É isso aí. Quanto que um vendedor consegue gerar de receio. É isso aí. Aí, beleza, eu botei alguma tese, eu cheguei num número aqui que se estabilizou, porque a gente viu um desvio padrão muito grande nas áreas comerciais. Então, você tem um vendedor que vende três vezes mais do que o último e 10% batendo meta e 90% mês bate, outro mês não bate. Então, você não tem padrão nenhum. E aí, você fechou esses dois blocos. É isso aí. Encaixei e produtividade. Agora... No começo, é só um. A gente não tem a dispersão ainda porque você está falando ou do próprio empreendedor ou de alguém que está ali na célula tronco fazendo a primeira venda. Não chegamos nesse desafio seguinte ainda que é a dispersão de produtividade entre vendedores. Mas vamos por assim que aqui nessa fase eu descobri que uma pessoa consegue fechar seis. Pode ser até subótimo. Pode ser que deveria ser 12. Mas se eu acho seis e o seis fica de pé, cara, eu achei a máquina. A célula tronco está de pé é escala e ganhar eficiência. Aí é ser os ops. Como é que eu saio de seis contratos por mês para 12. Mas o importante é chegar numa coisa que fique de pé na menor escala possível. A hora que você faz isso e você combina com uma fonte beleza de lead, aí você desenvolve SDR, aí você desenvolve toda a trilha, aí você maquina, você substancia isso com conteúdo, com colateral, que é a beleza do David Schock, quando ele mostra lá os 12 touches, cada touch é sempre um conteúdo. Eu recomendo embalm marketing para qualquer tipo de venda porque não é para trazer lead, é para nutrir os 12 touches de venda. Venda é conteúdo. E follow-up como conteúdo é completamente diferente do free, vamos falar, vamos falar, vamos falar. É isso aí. É sempre conteúdo, é sempre conteúdo, é sempre sintaxe, é sempre keywords. RedPoints mexeu em uma startup lá nos Estados Unidos que eu esqueci o nome que é animal, que os caras ajudam os reps a mudar o e-mail todo dia. Então assim, o cara vai sempre buscando a sintaxe mais perfeita, mais bonita, mais legal. Tem muita ferramenta de cold mail botando inteligência artificial para fazer isso. Precisa. Só tem inglês, não tem ninguém fazendo isso em português. E é por isso que eu acho lindo quando o empreendedor faz esse trabalho de antemão, por exemplo, a gente já viu gente que vende field sales fazendo trabalho de keywords no Google. não para atrair lead, não para fazer nada digital, mas simplesmente para descobrir a árvore sintática de venda, entendeu? Porque aí eu coloco no script do vendedor, no material de vendas, as palavras-chave. Que o teu cliente está buscando. É, então assim, isso é muito importante. Naquele documento do marketing vendas tem o engagement, que é exatamente isso. É aquele artigo sensacional que fala sobre achar analogia para fazer ter um caixa de mensagem. Isso aí. Tudo a ver. Tudo a ver. E aí vem realmente a montagem da máquina de vendas, que é ter o posicionamento certo, para a pessoa poder me comparar com alguma coisa que ela já existe, criar as réguas de touches para que eu engaje e eu mova o meu funil ao longo do tempo, que é criar os colaterais, que é criar todo o processo de procedimento padrão de vendas. Aí você consegue escalar isso hoje eterno. Até esgotar isso e você achar a próxima adjacência, a próxima mina. isso que você falou dos 80% é impressionante. Você olha para a própria RD ou para a Raw Content, que são dois exemplos que têm máquinas de vendas muito bem estruturadas. Até hoje, o inbound market é muito relevante para os caras. E eles têm iniciativa de outbound que, puta, na RD eu não presto tanto, mas na Rock eu vi ser uma iniciativa tímida perto do que eles conseguem fazer com o inbound e dificilmente aquilo vai virar o grande canal deles. Pode ser. E aí que entra a beleza do Growth Hacking. Eu gosto muito das coisas do Brian Balfour, porque assim, quando você pensa a metodologia do Growth Hacking é a mesma metodologia do Google, quando o Google deixa os funcionários brincarem com 20% do tempo. O que o Growth Hacking fala? Ele fala o seguinte, cara, executa 80% da tua verba e do teu tempo naquilo que você sabe que funciona. E usa 20% para testar coisas novas. Então assim, esses testes eles têm que acontecer ad eternum. O Crash Hacking também é uma excelente referência. Ele fala isso também? É, fala. Fala de você usar o Bonsai Framework para ter o teu canal maduro que normalmente é o que se aproxima da saturação e você ter teses e testes marginais que quanto mais próximo ele fica do centro, mais maduro ele se tornou. Ah, irmão. É isso aí. E é o que a gente procura fazer. Depois que eu atinjo essa primeira célula tronco da máquina de vendas, essa primeira tem que chegar em 10 milhões de dólares que é geralmente o primeiro ciclo da família e da tribo. Pois é, fala um pouco sobre os blocos e como é que eu chego nos 10 milhões. É, os 10 milhões hoje é o entendimento de que é a prova de que você é ninja. Se você fatura 10 milhões com um produto, uma persona, uma fonte de lead e um canal de distribuição, cara, é que você já vendeu pra caramba, né? Então assim, você é master ninja naquilo. Aí tá na hora de procurar expandir essas adjacências que você acabou de mencionar. E aí assim, quais são os testes que eu tô fazendo pra descobrir se eu vou fazer o próximo bloco de 10 com um produto novo mais a mesma fonte de lead e o mesmo canal de distribuição ou se eu vou manter o mesmo produto e vou mudar o lead ou se é o mesmo produto e em vez de fazer insight sales eu vou fazer canal ou eu vou fazer large e agora eu vou fazer medium. Então assim, se eu me permitir a cada passo dar passos pequenos e incrementais como você tava sugerindo que ele dá na metodologia, eu aumento muito a minha chance de sair do 1 e chegar no 100 com esses 10 blocos de 10 milhões de dólares. Agora, quando eu tive a experiência de estar investido e tal e quando não existe essa maturidade principalmente do teu sócio financeiro ele quer resultado ele quer resultado ele quer resultado e você entra nessa frenesi de conseguir produzir o número que ele quer sem superar essas etapas e você consegue tipo assim, me dá a grana que eu faço entendeu? Eu escalo absolutamente a mídia paga eu vou gerar o volume de oportunidade mas o valor que eu tô construindo e como é fácil a gente... Cara, assim, isso que você falou empreendedor assiste mais 3 vezes o que o Edson falou e assim, se botar isso pra funcionar é impressionante como a gente consegue fazer muito mais gastando muito menos e aí assim é ter paciência porque os empreendedores eles tentam vender que eles chegaram no Product Market Fit antes de ter de verdade o Product Market Fit aí entra nessa sirena financeira que é botar dinheiro pra crescer e você não tava pronto pra crescer toda essa dinâmica de velocidade do triple, triple, double, double, double ela só acontece depois do Product Market Fit tem empresa que demorou 5 anos pra chegar no Product Market Fit às vezes 7 o americano chama de slow burner e tudo bem se você como empreendedor tá tranquilo que você tá fazendo o máximo e não deu ainda porque o mercado não tá pronto ou você não achou cara, beleza mas o ruim é quando você tem descalantes da hora exatamente e você falou uma coisa importante às vezes alguns empreendedores que estão vendendo me procuram fala, Thiago queria implantar a máquina cara, você não precisa você tem o melhor vendedor do mundo no momento que você sair de vendas e for botar pessoas que não são você você pode me chamar porque a maneira como você vende eu não preciso sistematizar ela teu talento teu brilho a tua vontade de ver o negócio gigante é o suficiente agora quando você for botar o terceiro o quarto o quinto você pode me chamar que eu vou te ajudar e muita gente quer delegar isso antes de ter validado qual é a mensagem qual é o discurso qual é o canal isso é o equivalente a falar que o Moisés ia pedir para o primo dele subir o monte de sinais e plantar os dez mandamentos entendeu não existe você não é empreendedor não tem ninguém que você possa contratar que possa mapear isso para você ninguém e cara e aí assim que eu pego muito um empreendedor cheio de produto cheio de canal eu sei que esse não é um problema que você encarar mas como é que sai dessa situação como é que o cara elimina isso e realmente consegue criar um foco você acha que é possível ou não cara cortar é muito difícil é eu já vi gente evitar a falta de foco agora você cortar é ah já estou vendendo para esse público aqui meu ticket médio é cinco mil reais mas o meu nicho é mil reais cara para de vender para cá ah não porque agora eu já vendi agora eu dependo eu acho que essa é a grande virada é por isso assim eu fui chamado por uma empresa gigantesca e os caras tinham a meta assim isso aqui vai dar 30 milhões nos próximos 12 meses mídia infinita vamos fazer e tal e aí você olha assim cara tudo para dar errado tudo para dar errado tipo não tem não tem essa preocupação de achar a gente vai botar um caminhão de dinheiro e vai no Google vai nos dar o que a gente quer e eu acho eu não sei quanto você está se aproximando dessa parte de transformação digital mas eu tenho sido procurado por empresas grandes querendo fazer essa virada de mindset mas eu acho muito difícil conseguir virar essa chave eu acho que é mais fácil o cara tentar ou quer uma spin-off ou investir numa startup como é que você olha porque assim se você olhar a tese de aquisição da própria IBM e da Accenture todos os caras estão olhando para o digital vendo que a grana inclusive o Daniel Rowe falou isso a grana do CIO migrou para o CMO o CMO hoje tem um cheque maior para o CIO a gente nunca teve tanto dado tanto software tanta tecnologia tanto machine learning para ajudar a vendas a ser mais eficiente e tem uma molecada que nasceu já nesse mundo diferente da gente que está aprendendo a fazer isso como é que você olha essa virada para eu construir a minha máquina nesse novo cenário cara ah cara eu sou muito suspeito primeiro porque eu acho que o incumbente ele não tem bom primeiro é impossível se medir eficiência de capital nesse caso porque tem tanta coisa numa grande empresa que você não sabe aonde deu certo aonde deu errado segundo você não tem o imperativo da morte não pior que tem cara porque assim nessa empresa específica 98% da receita dela vem de um produto que no médio prazo vai morrer entendeu que eles já sabem que o digital vai matar esse produto uma outra empresa que me procurou que trabalha com máquinas de cartão de crédito 40% da receita deles é assinatura desse negócio e esse negócio a gente sabe que a Stony está aí para tirar isso de todo mundo então assim eu acho que tem uma chance real de morrer concordo essas coisas de disrupção que o cara vai perder no mercado eu concordo mas aí não tem máquina de vendas que resolva é a má notícia é muito além disso e aí se o cara vai investir como corporate venture mas assim a analogia que a gente usa aqui é o exército romano lutando contra os mongóis no cavalo não tem chance de você pegar um cara equipadaço botar em cima do cavalo e achar que ele vai virar e atirar uma flecha entendeu é viva a disrupção é para isso que existe esse movimento todo de guerrilheiro contra incumbente e tudo mais animal Edson se você pudesse dar uma última dica para a galera que acompanha e que está vivendo esses desafios de se achar no blitzk sei que você já falou a base que é achar espinha dorsal e seguir esses três pontos mas o que você daria de dia que até mesmo quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Estela ou trocar uma ideia contigo eu acho assim que a grande mensagem aqui é como é que eu acho uma forma proprietária de eu vender e aqui proprietária é que eu tenha causa e efeito eu conseguir construir um ativo meu a gente cansa de falar que beber água da planície que é o Google que é o Facebook cara qualquer animal bebe até a hora que aparece o leão ali ninguém mais vai beber água então cara sobe a montanha cava eu acho assim que no caso do empreendedor é a paixão da descoberta que me move então assim você vê que quando a pessoa tem um tesão de tentar descobrir realmente o que o cliente quer qual que é a dor que horas do dia que o cara acorda com aquele negócio na cabeça ele acha a fonte ideal para se aproximar do cara lá então eu acho que é isso é ter o tesão científico é uma ciência de descoberta não quer dizer que você vai achar mas o processo é científico legal legal tá bom sucesso mais uma vez continua valeu galera valeu